Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25, sorteio da Loto Fácil, fácil de jogar, fácil de ganhar, boa sorte! Bola preta, número 17, preta 17. Começou marcando, vamos seguir sorteando. Mais um número chegando, bola verde, número 23, verde 23. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola azul, número 25, azul 25. Amanhã tem mais milionária, aposte e boa sorte, bola preta, número 07, preta 07. O globo segue girando, mais um número chegando, bola amarela, número 12, amarela 12. Foram sorteados 5 números, ainda faltam 10. Loterias Caixas, já pensou? Bola amarela, número 22, amarela 22. Você ainda tem chances, esse prêmio pode sair para você hoje, hein? Bola vermelha, número 21, vermelha 21. Bola rosa, número 06, rosa 06. Mais um número chegando, boa sorte para você. Bola cinza, 18, cinza número 18. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. O globo segue girando, mais um número na tela. Bola cinza, 08, cinza 08. Bola marrom, número 24, marrom 24. Lembrando, todo concurso final zero da Loto Fácil conta com um prêmio ainda maior. Fique atento, atento, aposte e boa sorte. Bola marrom, número 04, marrom 04. Agora, faltam dois números. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Bola branca, número 20, branca 20. E agora vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola verde, número 03, verde 03. Hora de confirmar os 15 números sorteados no concurso 2.585 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 17, 23, 25, 07, 12, 22, 21, 06, 18, 10, 08, 24, 04, 20 e 03. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí era o que você esperava? Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br.